Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Quem está falando é a Simone Félix e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou mostrar para vocês as plantinhas como elas estão depois de duas semanas de clima nublado com muita chuva. Esse vídeo é atual, autogravando às 7 horas da manhã da segunda-feira, dessa segunda-feira mesmo que eu já quero editar e já mandar para vocês, para vocês verem a situação das plantinhas aqui. Principalmente aqui dos meus cactos que está tudo, tudo, tudo encharcado. Teve dois favoritos, três na verdade, favoritos que eu tirei daqui e coloquei lá embaixo do telhado transparente porque já estava tomando muita, muita chuva. Então eu resolvi não arriscar porque são assim plantinhas que eu sou apaixonada, que são branquelos, cheios de espinhos brancos, que se eu lembrar eu mostro para vocês depois lá embaixo do telhado transparente. E desde que a primavera iniciou, ela começou com muita, muita chuva. Então eu quero mostrar para vocês como que as plantinhas estão aqui. Tem plantinhas que elas são cultivadas sob certa proteção, principalmente essas aqui do banco, que são cactos, que eu coloquei embaixo do beiral da casa, mas mesmo assim as chuvas foram tão fortes, tão fortes que acabaram molhando bastante. Então eu vou mostrar para vocês como eles estão. E apesar de estarem tomando bastante chuva e clima nublado, sem sol, por enquanto eles estão super bem. Porém, tem alguns que acaba aparecendo algum tipo de fungo, como vocês podem ver aqui. Então seria interessante estar fazendo aplicação de um fungicida ou talvez até do sulfato de cobre para estar controlando doenças fúngicas em plantinhas que ficam ao ar livre. Deixa eu mostrar para vocês essa plantinha que desde o início da primavera, com toda a chuvarada que deu, ela começou a flor, ela começou a florir bastante, que é essa rosa do deserto que eu já tenho há muito, muitos anos. É uma plantinha que eu coloquei aqui para tomar mais sol. Então é um local assim que, com essa chuvarada assim de lado, era tanta chuva, mas tanta chuva nessas duas semanas, que ela vem de um lado, vem do outro, molha de tudo quanto é jeito, gente. Está encharcando tudo. E essa plantinha aqui, por enquanto, está bem. E o que a gente tem que fazer para uma plantinha que está assim, semi-protegida ou praticamente desprotegida, né, ao sol e chuva? Fique bem. Drenagem e um substrato muito, muito airado, muito soltinho. Mesmo assim, tem plantinhas que acabam sucumbindo, gente. Porque a chuva não para, a plantinha fica direto tomando chuva e acaba que algumas ficam sentidas sim, algumas acabam morrendo. Então, vaso pequeno também contribui para que você tenha sucesso nesse tipo de cultivo. Como aqui, olha só. Olha esse cacto aqui, esse magnífico. Que lindo que ele está, cheio de mudinha e vaso pequeno, tem drenagem. Então, é interessante você fazer um substrato bem drenável. E se você quer o seu vaso ao ar livre, seria interessante fazer aqui, ó, onde está o meu mindinho, para baixo fazer de drenagem e daqui do meio para cima fazer de terra. Dá super certo. Porém, mesmo assim, né, são plantinhas de ambiente desértico e com tanta, tanta chuva, algumas acabam sim apodrecendo, algumas acabam sim acabando, acabam que dão fungos. Então, as folhas aqui, ó, acabam melando. Então, é perfeitamente normal. Por isso que eu gosto de sempre estar protegendo algumas plantas lá no cantinho. Se eu pudesse, eu protegeria todas. Eu teria uma estufa enorme e plantaria todas elas em vazinhos, assim, e colocaria todas protegidas. Deixa eu mostrar para vocês a gambiarra, que está há mais ou menos umas, digamos, duas semanas assim, quando chove forte, ó. Então, eu faço sim as minhas gambiarras. Deixa eu mostrar para vocês o caule da Acaules. Olha aqui, está cheio de mudinhas, porém, os caules aqui não estão bem legais, não. Eles estão meio que apodrecendo. Eu vou ver se eu retiro essas mudinhas. Deixa eu ver se eu consigo focar, né, porque está difícil. Olha aqui a mudinha e olha aqui como é que está o caule, ó. É que eu não tenho mais como estar protegendo tanta planta. Então, algumas acabam ficando aqui recebendo muita, muita chuva mesmo. Aqui é um local, assim, até mais exposto do que a parte de trás lá. Essa plantinha aqui, a Crassula Undulatifolia, é uma plantinha que ela recebeu bastante chuva aqui nesse cantinho e ela começou a aparecer essas manchinhas pretas aqui. Ela estava bem limpinha, bem limpinha. Ela estava linda, linda, linda. Como eu gosto de ver as minhas plantinhas. Ela começa a destacar folha, como vocês podem ver, ó. Então, ó, principalmente as folhas mais do lado de fora, ela começa a destacar e começa a aparecer esses pretinhos aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo focar bem direitinho. Tá vendo aqui, ó? Esses pretinhos aqui é fungo. Então, eu entro aqui com um fugicida. Ó, tá vendo como tá caindo as folhas aqui, ó? Ó, tá vendo ali, ó? Acabou caindo bastante. Ó lá, ó. Lá embaixo é tudo folha caída, que ela destacou. Então, pra ter cultivo ao ar livre é bem complicado. Mas tem plantinhas que são super fortes pra você ter o seu cultivo ao ar livre de boa. Ou quase de boa. Que é essa menina linda aqui, ó. Eu até nem tirei as hastes florais, porque eu acabei ficando doente. E aí eu não tive tempo pra tá tirando as hastes florais que eu costumo tirar. Pronto, tirei. Então, a paraguaiense é uma planta, assim, ela é bem resistente pra ficar o sol e chuva. E é linda. Eu amo esse tom acinzentado dela. Maravilhoso. Tem uma planta também que é muito forte, é essa daqui, ó. O cédum bronze. E olha aqui, ó. A fumagina aparecendo, ó. Então, plantinhas que ficam, assim, expostas, ou mesmo as que são protegidas e que ficam muito tempo sem sol, acaba aparecendo isso daqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Olha só. Ó, isso aqui é fumagina. Então, você pode tá fazendo aquela misturinha de... Bota uns 300 ml de água pra umas duas colheres de vinagre, duas gotinhas de detergente, lava sua plantinha com borrifador. E aí, imediatamente, você lava sua plantinha com bastante água. Com essa misturinha, você consegue tirar essa fumagina aqui. Aí, na hora da aplicação, você vai passando... Você vai passando o dedinho, assim, ó. E vai conseguindo ajudar a misturinha a tirar essa fumagina das folhinhas dela. Deixa eu mostrar outras plantinhas aqui pra vocês. Olha só. Aqui, ó, a minha curse, essa aqui tá num vazinho pequeno e o vazinho tá até bem enraizado. E acabou que ela deu uma queimada, uns tempos atrás, no final do inverno, que tava dando uns dias muito, muito quentes. Acabou que queimou. E aí, eu resolvi colocar ela aqui, pra assim que desse chuva, o vazinho fosse regado. E aí, ela tá tomando chuva, tá bem, só que isso daqui não é fungo, isso daqui daí foi queimadura. Então, vai da observação do cultivador, saber se isso é fungo, se isso daqui é queimadura. Então, é muito interessante você sempre ficar de olho nas suas plantinhas, porque daí você sabe, tem certeza do que que tá acontecendo com ela, né? Deixa eu mostrar pra vocês umas plantas que são muito resistentes pra você ter ao ar livre. Que são as gigantes híbridas. Olha só essa daqui. Ela tá super verdolenga. E uma coisa que eu tô, assim, com medo, é quando o sol vier, gente. Esse vídeo é atual, hoje é dia 9 de outubro, segunda-feira. Eu vou tentar postar pra vocês hoje mesmo, na segunda. Eu vou editar e vou postar pra vocês. Então, eu quero fazer esse tour mostrando as plantinhas, como que está tudo encharcado. Depois de duas semanas, com clima nublado e com muita chuva. Então, é muito complicado quando as plantas ficam tanto tempo assim, sem sol. E quando o sol vier, coitadinha delas, com certeza, uma ou outra, ou várias, vai queimar. Essa daqui já tava numa coloração incrível, essa híbrida aqui. Eu não sei de que que ela é híbrida, tá? Às vezes tem pessoas que perguntam as identificações, mas nem sempre eu sei. Porque, principalmente gigantes aqui no meu cantinho, eu tenho várias que são híbridas. Então, eu não vou saber a identificação pra dar pra vocês. E agora, nessa época, é muito complicado. Porque ficar já uma semana sem sol, quando o sol vier, vai queimar as plantinhas. Porque ela desacostuma. Não sei se vocês estão percebendo no vídeo como ela tá verdolenga. Só as partes externas da folha aqui, ó, é que estão vermelhinhas, rosadinhas. Olha só. E aqui, ó, olha só o que que acontece. Tá vendo esse bichinho aqui, ó? Deixa eu tirar aqui. Isso aqui é uma... Uma... Um caracolzinho. Caracóis e lesmas fazem o maior estrago aqui nas minhas plantinhas, como isso daqui, ó. Tá vendo? Então, é perfeitamente normal. Eu uso um granulado, que o meu acabou. Hoje mesmo, eu vou ter que comprar e colocar nesses vasos aqui. E os trevinhos também estão fazendo a festa, olha só. Vou ter que arrancar. Porque fica as batatinhas ali e eles acabam se proliferando tanto no vaso, que acaba enchendo assim, ó. E aí, compete também com vitamina pras suas plantinhas, né? Acaba empobrecendo o substrato. Então, tem que estar sempre arrancando essas praguinhas aí. É muito difícil de acabar com essas praguinhas aqui de trevinho. Principalmente as plantinhas que estão ao ar livre aqui. É muito complicado de eu estar controlando essas praguinhas aqui, olha só. Aqui eu arranquei ele, mas a batatinha ficou no substrato. Então, não tem como eu estar tirando. Deixa eu mostrar outras plantinhas aqui que também tomaram bastante chuva. Essas aqui ficaram ao ar livre total. Os passarinhos estão super felizes que agora parou de chover um pouco. Olha aqui, olha que linda que tá a minha Nikai. Eu acabei perdendo várias plantinhas dessa espécie aqui, porque várias deram flores. E essa Calanque aqui, em especial, ela morre depois da floração. Deixou algumas mudas, mas deixou bem pouquinhas mudas. Então, eu fui replantando e coloquei aqui no jardim. É linda. Ela até tá, apesar de tanta chuva, tá numa coloração muito, muito bonita. Deixa eu mostrar pra vocês as orquídeas, que eu já mostrei pra vocês, né? Aqui é o cantinho que eu coloquei elas pra elas tomarem chuva sempre que descem. E aí, até vocês me deram a identificação dessas suculentas, dessas orquídeas. E eu vou deixar as prováveis identificações aí, que eu tirei um print, aqui na tela pra vocês que quiserem saber da identificação delas. Dessa daqui e dessa outra pequenininha aqui, que até na sexta-feira ela tava com uma outra florzinha. Ela deu uma segunda floração depois. Muito fofa. Deixa eu mostrar pra vocês a minha barba de velho. Olha só. Isso daqui é uma, se eu não me engano, uma tilândia. É linda, linda, linda. Ela é toda cinza. Maravilhosa essa planta aqui, ó. Muito linda. Deixa eu mostrar pra vocês as plantinhas aqui. No jardim. Olha aqui como que tá a minha eufórbia rubria. Olha só. Essa rubra aqui, eu fiz rapoda. Aí ela se multiplicou vários raminhos aqui, ó. Ela até encheu melhor o vaso. Ficou bem bonito. Mas volta e meia o vasinho, o vasinho não, até que é um vaso grande, ele cai, porque não tá bem firme. E também tá cheio de trevinho aqui, ó. Depois que entra uma batatinha aqui, por mais que o solo esteja pobre, é uma praga que vem direto aqui nos vasos. Então, é difícil de eu tá controlando as batatinhas. Às vezes, quando eu faço os replantes, eu tento tirar as batatinhas, mas é bem difícil. Olha só que linda que tá a minha agave. Linda, né? Deixa eu mostrar pra vocês uma planta que é muito resistente, mas ela dá fungo, dá olho negro, quando fica muito exposta a sol e chuva, que é essa amalna brasileira. A falsa, né? Não é aquela que dá carúnculas. Essa daqui é a que tá na minha carriola e passou por essa chuvarada todinha. E eu fiz aplicação de sulfato de cobre, mas mesmo assim, ela tá com uns pingadinhos assim, sabe? De machucado, dá chuva muito grossa. E aqui, ó, se vocês notarem, elas ficam assim, ó. Tá vendo? Ó, isso daqui tudo é fungo, ó. A chuva, ela vem muito forte e aí acaba machucando a folha, a água penetra e aí contribui ainda mais pra entrada de fungo. Olha só que linda. Essa daqui é uma híbrida. Essa daqui é uma híbrida, muito fofa. Deixa eu mostrar pra vocês a minha... Esse daqui é um... Ai, deixa eu lembrar aqui. Ai, tem a plaquinha. Um paquipódio, um paquipódio, lamerei. Olha só que lindo que tá. Resolvi colocar ele no jardim, porque eu já não tinha mais espaço pra tá protegendo essa planta. Então, eu confiei no meu substrato e também na drenagem que eu fiz no vaso pra tá aguentando duas semanas de chuva e clima nublado. É uma planta de fácil cultivo, nativa da África e ela se deu muito bem no nosso clima aqui. É muito, muito, muito espinhenta, mas é muito, muito bonita também. Aqui também, nessa época agora de primavera, abre as minhas íris. Não sei se eu já tinha mostrado pra vocês, mas elas estão bem lindas aqui nesse... Nesse canteiro. Olha só que bonito que tá. Tá bem legal, né? Ali eu tirei um vaso que eu fiz replante, então quando a gente quer ter as nossas plantinhas assim ao ar livre, a gente tem que dar mais ou menos, olha, quase três meses pra elas enraizarem bem, pra poderem ficarem bem resistentes, pra aguentar principalmente a chuva, principalmente duas semanas de chuva, né? Então, elas estão resguardadas, mas estão tomando muita claridade. Sol, nenhuma das plantinhas aqui está recebendo porque não deu. O sol fugiu completamente daqui. Deixa eu mostrar pra vocês a gambiarra. Ah, ó, como que fica a minha casinha das suculentas. Deixa eu mostrar aqui dentro pra vocês. As que fica na beirada acabam tomando chuva também. Olha só. Tem várias plantinhas aqui que estão florindo, ó. Essa daqui é a Dark Vader, que tá aqui. Aqui eu tenho essa daqui, deixa eu ver. Essa daqui é a Alba Beauty. Também tá dando floração. Ó a floraçãozinha dela, que linda. Então, eu protejo sim as minhas plantinhas, porque não tem condição de ter as minhas plantinhas assim, com tanta, tanta chuva, gente. Deixa eu mostrar as plantinhas do lado de fora aqui. Olha só. Aqui não tem proteção nem de tela. Então, provavelmente, quando o sol vier, que ele já tá um sol muito forte, ele vai acabar queimando algumas plantinhas. E não tem essa de dizer, ah, mas a plantinha tá adaptada. Não tem essa. Com tanta chuva assim, sem sol, dá B.O. Não tem como escapar. Olha aqui, ó. Aqui é a minha... Ai, qual é o nome dessa menina? Hum, Milky Way. Olha só. Uma planta que tá há mais ou menos um ano e meio nessa jardineira aqui, junto com a Fantome. E, ó, uma roseta deu B.O. aqui, ó. Ó, ela tá destacando todas as folhas, ó. É só tocar, ela despetá-la todinha, ó. Então, uma ou outra você vai acabar perdendo nesse tipo de cultivo. Olha só que linda que tá a mandala. Essa planta aqui é bem resistente. Porém, olha aqui as rosetinhas aqui, ó, com pretinho no meio. Tá vendo ali, ó? Bem aqui, ó. Olha ali, ó. Tá vendo esse pretinho? É fumagina com coxonilha. Ó. Então, é perfeitamente normal. Ó, aqui eu tenho outra mauna. Ó. Tá vendo como que ficam as folhas? Ó, com tanta chuva. Então, é assim que as minhas plantinhas ficam aqui no jardim. Elas não têm proteção nenhuma de sombrite nem de plástico. Ainda estão bonitas, mas volta e meia eu pego uma folha assim, ó. Ó, essa daqui até que tá pouca. Olha aqui, ó. Até que tá bonita ainda, ó. Olha só. Então, quando você fazer poda nessa época do ano, ela tem que tá no mínimo uns três meses bem, mas bem enraizada mesmo, pra aguentar muita chuva. Se não chove tanto aí no seu cantinho, na sua cidade, no caso, então daí você não precisa se preocupar. Mas aqui, como tá chovendo bastante, seria interessante deixar ela enraizar muito bem. Pode sim estar tomando banho de chuva, mas aí você resguarda pra que ela seque bem o substrato. E aí, você tem mais confiança, né, que a sua plantinha não vai dar B.O. Olha só a lindeza que tá o meu senésio azul, que coisa mais linda. Ele tá amando essa chuvarada, olha só. Que lindo. E aqui no quintal, deixa eu mostrar pra vocês uma plantinha que ficou tomando bastante chuva e tá ressuscitando agora na primavera. Que é a Trandescântia silamontana. Tá linda. Eu tenho que fazer a limpeza dessas folhas velhas aqui, ó. Tá vendo? E ela tá com nova brotação. É uma planta que secou todinha no inverno. Apesar de ter muita oscilação de temperatura, ele acabou sumindo, secando tudo, como vocês podem ver aqui, ó. Aí, hoje eu vou fazer uma limpeza nesse vaso. Pra poder deixar o vaso bonito. Ela dá uma florzinha roxa e é bem fácil de cultivo. Muito linda, linda, linda. Ela desaparece completamente. Tu pensa até que a planta tá morta, mas ela está em estado de dormência. Maravilhosa essa planta. Deixa eu mostrar pra vocês, antes que eu esqueça, os cactos que eu refugiei aqui, ó. Que é esses aqui, ó. Olha só. Que esses aqui, eu tenho desde a época do blog. O blog eu não atualizo mais, eu só tô atualizando o canal. Então, eu resolvi tirar eles de lá, porque eles estavam tomando muita chuva e coloquei aqui no cantinho pra serem protegidos. Porque eu não quero perder de jeito nenhum esses cactos aqui. Deixa eu mostrar a identificação. Esse daqui é uma Expostoa melanostele. Que eu carinhosamente, quando eu não sabia a identificação, eu coloquei o apelido dele de Albert Einstein. E o outro ali é um Cleistocactus astrause. São muito parecidos, porém, olha aqui, ó. Esse daqui é o melanostele e esse daqui é o astrause, ó. Tá vendo como é diferente? Então, tem que observar bem os detalhes pra poder identificar a sua plantinha. E eles são lindos, lindos, lindos. Então, como não tem previsão de sol pra essa semana, eu resolvi resguardar eles aqui. Até porque a previsão tá, tipo assim, 40% de chuva, 50% de chuva. Então, eu resolvi resguardar pra não perder meus cactinhos que eu tenho já desde 2013. É, isso mesmo. Que eu tenho o blog desde 2013. Então, são plantas muito antigas. E esses dois aqui, eu comprei de supermercado, assim, desse tamanhico. E olha só o tanto que cresceram. Então, não dá pra eu deixar, principalmente cacto, tomar tanta chuva assim. Outro também, que é bem antigo aqui, ó. E que tá abrindo floração e também tá com mudas. É esse outro aqui. Deixa eu ver se eu consigo ler a identificação dele aqui. É um Notocactus. Ai, não vai dar pra eu ver aqui. Eu vou tentar achar a identificação dele pela internet. Aqui tá sumindo o nome, ó. Até me falaram, escreve de lápis. Só que acontece que as minhas plaquinhas, elas são feitas de embalagem de shampoo. E aí, não tem como escrever de lápis. Aí, tem que ser com caneta permanente. Variação, gerbá. Meu Deus do céu. Não tem como ler isso daqui. Depois eu vou tentar descobrir. Se eu descobrir, eu deixo na edição do vídeo. E olha só que lindo que ele é. Maravilhoso. Outra plantinha que eu fiz poda e replante, coloquei aqui refugiada, é a Water Lily. Essa plantinha aqui enche de coxonilha aqui embaixo. Ela gosta de ser cultivada ao ar livre. Só que como eu fiz a poda recente, porque ela tava bem feinha e queimada, e queimou com o sol de inverno. Acredite se quiser, ela queimou com o sol de inverno. Então, acabou que eu resolvi fazer a poda e deixar aqui refugiada por causa do recesso de chuva. Então, era isso, pessoal. Deixa eu mostrar esse caquitinho aqui, que tá muito, muito lindo. Eu separei ele do vaso onde ele tava junto com essa plantinha aqui, ó. Essa daqui é uma agave, só que eu não tenho a identificação dela, o restante. Só sei que é uma agave. E aí, os dois estavam juntos e a terra tava demorando pra secar. E aí, eu resolvi colocar mais drenagem aqui nesse vaso. Apesar de que o vaso, ele tava sendo cultivado aqui embaixo do telhado transparente. Só que acontece que andou dando umas chuvas tão fortes, que acabou contribuindo pra furar mais ainda o meu telhado transparente. E eu acho que ficou embaixo de uma goteira. Por isso que não secava. Porque não tinha nada de anormal no vaso. Eu acho mesmo que era uma goteira no lugar onde ele tava. Aí, eu meio que desloco o vasinho de um ladinho, assim, sabe? Tipo, tava tomando goteira aqui, eu só boto um pouquinho mais pro lado, pra que a terra venha a secar. Apesar de que as agaves, elas são, assim, muito fortes. São plantinhas, assim, bem guerreiras, bem fáceis mesmo de cultivar. Muito linda essa plantinha aqui, só que eu não tenho o restante da identificação pra dar pra vocês. Aí, eu resolvi separar os dois, né? Já que é uma agave com um cacto. Resolvi colocar esse daqui na xicrinha e ficou bem legal. Tá bem bonito, olha só. Lindo, lindo, lindo. Esse daqui, se eu não me engano, é um miriostigma. Eu vou deixar a identificação na edição do vídeo, se eu achar. Que é um igual a um outro que eu comprei no supermercado. Esse daqui veio lá da Karina, que faz álbuns, assim, que deixa a gente de queixo caído. De plantas lindas, lindas, lindas que ela tem pra vender lá. Lindas, né? Então, era isso que eu queria mostrar pra vocês nessa segunda-feira, que graças a Deus, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tá nublado, mas começou sem chuva. Olha lá a minha gambiarra. Então, não tem condição. Tem que proteger as plantinhas, porque senão elas acabam sucumbindo. Deixa eu mostrar uma coisa que acontece aqui também, ó. Que são os edemas. Ó, essa daqui ficou também embaixo de uma goteira. E olha aqui como é que ela ficou, ó. Tá cheia de edema, a minha plantinha. Ela forma bolsinhas, assim, bolinhas de água na folha. E tá totalmente verdolenga. E agora é hora de mostrar o focinho do like. O mano fugiu lá pra fazer bagunça, né? Parou de chover, aí vocês podem se divertir correndo atrás dos outros amigos lá no portão, não é mesmo? E quando o focinho do like aparece é pra fazer o quê? Olha lá, olha lá, olha lá. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá mostrar o focinho gostoso, vem. Vem cá. Então, era isso, pessoal. Era isso que eu queria mostrar pra vocês hoje. Espero que vocês todos estejam muito bem. Que Deus guarde cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau. Luke. Vem cá, meu petinho lindo. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá, meu petinho lindo. Olha só, mas é muito fofo, meu petinho lindo. Olha só, vem cá. Vem cá. Ó. Gotoso.